Nessa aula nós vamos aprender a fazer esse colar. Eu fiz aqui ele com fio de nylon, colocamos pedra natural, discos de resina e pérolas em dois tamanhos e alternamos aqui com continhas de ABS. O fechamento dele foi feito com terminal de tipe, fechinho lagosta e também colocamos uma correntinha extensora, correntinha balão, com pingentinho gota aqui na finalização. Fizemos também um brinquinho todo em colagem, tá? De strass, nessas três cores que combinam, né? Com o colar que é o turquesa, montana e também o cian. Nós vamos começar a confecção desse kit fazendo já as colagens aqui dos strass do brinco, né? Enquanto ele vai secando nós vamos fazendo o colar, tá? Aqui eu vou pegar o strass. Vou pegar aqui a minha base de isofor e vou fixar, tá? O meu brinco. Eu tenho aqui a mistura já feita e vou começar passando a cola aqui nas cavidades. Vou precisar do palito pega-estrass, tá? Pra fazer a colagem do strass e venho pegando com o palitinho, ó, e colocando lá sob a cola que nós passamos. Prontinho, agora é só aguardar e esperar secar. Prontinho, agora nós vamos fazer o colar, tá? Vamos separar aqui as pecinhas que nós vamos utilizar. Eu vou aqui pegar o fio de nylon. Vou pegar aqui também o nosso terminal tip. Vou tirar essas pecinhas daqui. Prontinho, tá? Vou colocar aqui o terminal tip e a trava que nós vamos utilizar aqui pra começar, tá? Pra começar nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou utilizar esse fio duplo, tá? Vai ser dobrado ao meio porque eu vou utilizar essa turquesa bruta que é uma pedra mais pesada. Então, eu vou fazer com o fio de nylon dobrado ao meio pra poder dar mais sustentação, né? Garante mesmo que ele vai suportar o peso da pedra. Aí eu vou pegar aqui o fixador trava e vou fazer a seguinte forma, ó, vou passar em uma ponta só. Somente em uma ponta, ó, e vou levar ao meio do meu fio. Dessa forma, ó. E vou agora fazer o quê? Pegar um alicate de ponta chata e vou amassar. Dessa forma pra poder segurar o fio, né? Aí eu pego novamente as duas pontas, pego o terminal tip, ó, o terminal tip ele é uma conchinha, né? Tem a parte que fica pra dentro e é pra fora. A parte pra dentro da conchinha que você vai esconder o fixador trava, né? Ou o seu nozinho. Passa as duas pontas, né? Dessa forma, ó. Aí vai ficar aqui por dentro do tip. Vou fechar ele aqui agora. Primeiro eu começo a fechar um pouquinho com a mão aqui, ó. E venho com o alicate e termino de fechar. Fica bem escondidinho, tá? A trava lá dentro. Dessa forma, tá? Agora eu vou passar as minhas contas aqui pelo fio, né? Eu vou começar com as pérolas menores. Eu já vou colocar esse terminalzinho de ABS aqui, porque eu vou precisar dele também em sequência das pérolas, tá? E vou passar aqui pelo meu fio 18, uma sequência de 18 pérolas de 8 milímetros. Os dois fios por dentro da cavidade da pérola, tá? Ó, dessa forma. Prontinho, em sequência das 18 pérolas, eu vou vir com esse, com essa conta de ABS. Vou passar também os dois fios pela cavidade. Agora, na sequência, eu venho com uma pérola maior. Depois, novamente, uma conta de ABS e nós vamos intercalar agora um disco de resina e uma continha de ABS, ó. Primeiro, nós vamos vir com o disco vermelho e a conta de ABS. Outro disquinho vermelho e outra conta de ABS. Agora, nós vamos vir com o disco azul. Sempre intercalando com uma conta de ABS. Serão três discos azuis agora, tá? Logo que eu fizer três discos azuis e colocar uma conta de ABS, eu vou vir com a minha turquesa bruta. Em seguida, eu venho com a outra conta de resina. Desculpa, outra conta de ABS. E faço a mesma sequência que eu fiz desse lado. Eu vou repetir agora novamente, tá? Finalizado esse processo agora, nós vamos fazer a finalização aqui do nosso colar, tá? Primeiro, eu vou passar o terminal de tipe. Lembrando que a parte que vai esconder o nó, que é a parte da conchinha, tá? Fica pra dentro, ó, pra cima. Tá? O nó fica escondido aqui dentro. Aqui, primeiro, eu vou dar uns dois nozinhos pra prender um fio no outro, né? Porque se eu posso colocar a trava aqui e o fio escapulir. Lembra de não apertar muito forte pro seu colar não ficar estático, tá? Você vai apertar pra firmar, mas não vai deixar frouxo, tá? Espaço. E também não vai apertar muito forte. Então, tem que ter um equilíbrio aqui, tá bom? Ó, você aperta um pouquinho, dá uma conferida, né? Se não tá muito apertado, se tiver, você afrouxa um pouquinho. E vai tomando esse cuidado, tá bom? Aqui você vê que se eu puxar, dá pra você ver o intervalinho e o colar tá bacana, ó. Não tá estático, tá bom? Tá? Então, tome esse cuidado. Vou conferir aqui. Se tiver estático, você solta um pouquinho. Aqui tá bacana. Porque senão ele não dá um caimento bonito, né? Agora eu vou pegar o fixador trava. Vou passar os dois fios agora, tá? Agora eu vou passar os dois fios. Vou levar lá perto do nozinho que eu dei. Ó. E vou apertar. Pra travar os dois fios aqui, tá? Venho com a tesoura, corto esse excesso de fio. Dou uma fechadinha aqui já com a mão. Eu gosto de sempre começar a fechar com a mão. Pra depois vir e finalizar com o alicate. Ó. Prontinho, ó. Já tá feita essa terminação aqui. Agora nós vamos fazer o fechamento do colar. Agora eu vou pegar os dois alicates, ponta chata e o de bico redondo. Vou pegar o elo. Lembrando de colocar o colar na sua frente, tá? E colocar a terminação do lado esquerdo, como eu sempre falo. Venho aqui e coloco o fechinho no lado esquerdo. E fecho bem fechadinho, tá gente? Vou pegar um outro elo. Vou colocar aqui do outro lado. Pego a correntinha extensora, coloco aqui nesse elo. Fecho bem fechadinho. Vem com mais um elo e coloco... O pingentinho pra dar um acabamento aqui nessa correntinha extensora. Prontinho, está finalizado o nosso colar. E o brinquinho aqui que já secou, está finalizado a aula desse kit. Prontinho.